Fala turma, tudo bom? Hoje continuando as missões, pedir da Floresta Cristalina, faremos discípulos da Seita Emei 2, concluir 2F do Templo do Toro Demoníaco, precisa ter 25 mil de poder. Para dar início, vamos falar com a NPC Bias Subivá, discípula da Seita Emei, e aceitaremos o pedido. Após isso, seguiremos em direção ao 2F do Templo do Toro Demoníaco. Chegando lá, teremos que ir onde eu marquei no mapa para vocês. Precisamos matar 400 mobs. Por incrível que pareça, eu demorei apenas 33 minutos. Foi super rápido. Obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha gostado e ajudado. Um grande abraço. Fui!